Tem um jogo que a gente mostrou já há um tempo aqui no Game Over, que é o seguinte, chama Blood Forge. Ele é bem, assim, tipo o Esparta, sabe? Que todo mundo vai arrancar a cabeça dos outros. E é o seguinte, ele tem alguns clássicos, né, Thiago? Ele tem alguns pedaços de outros jogos, né? É, cara, é como se fosse uma mescla de jogos de sucesso tentando puxar o mesmo sucesso desses jogos, né? É, mais ou menos isso, só que o jogo não mostra nada muito original. Então, tudo que você já viu, ele não inova, mas acaba sendo divertido, vamos ver? Acaba de ser lançado, exclusivo do Xbox Live Arcade, o game Blood Forge, publicado pelo próprio estúdio da Microsoft, mas desenvolvido pela Climax Studios. Como normalmente introduzimos com algumas informações em nossas matérias, já deu a perceber que dessa vez vai ser diferente. E a razão disso é que simplesmente Blood Forge não oferece muito a ser dito. O jogo é distribuído via download e em seus primeiros minutos parece ter a pretensão de jogos como I'm Alive ou Alan Wake, American Nightmare. E entregar via rede online jogos com qualidade de varejo. Mas essa impressão acaba passando rápido. Se precisássemos escrever esse game de uma maneira simples seria... Ok, gráficos bem bonitos, mas ok. Três sonor interessantes, mas ok. E história também ok. Nada demais. Isso acaba acontecendo pela falta de originalidade em quase todos os aspectos pelo qual o jogo pretende apostar. Você é Kron, um guerreiro que após vários anos de violência e derramamento de sangue em batalha, resolveu encontrar um caminho sossegado pra viver com sua mulher e seu filho. Felizes da vida, ali no dia a dia, sossegado, comendo margarina. Mas enquanto você resolve sair de casa pra caçar e garantir a boia de cada dia, um antigo inimigo estraçalha a sua família. Com pequenas mudanças, alguém aí trouxe na memória algumas histórias como Gladiador ou Conan ou Bárbaro, talvez? Pois é, uma pequena diferença é que em Blood Forge você pode ter certeza que tanto Kron quanto seus inimigos passarão uma boa parte do tempo gritando. Passando agora para os gráficos, longos trechos e direção entre arte, puxando pra preto e branco e pegando pesado nos traços fortes, em vários momentos o vermelho acaba sendo predominante e tenta até ser um personagem da história. Ok, SimCity 300, a gente ainda lembra de vocês. SimCity com negócio vermelho, 300 com traço forte. Bom, mas que tal passarmos então pra jogabilidade? Um botão pra ataques fracos e outro pra fortes que podem ser combinados em diferentes sequências. Mesmo assim, utilizar apenas um botão acaba sendo mais apropriado na maior parte do tempo. Pra quebrar um pouco o gelo existem também as possibilidades de rolar pra esquivar do golpe na maioria dos inimigos. Não é nem preciso adicionar quick time events pra qualquer jogador lembrar-se de God of War. E é pra pegar o ritmo de Blood Forge? Muito embora o jogo seja de uma qualidade aceitável, à primeira vista ele acaba sempre deixando aquela sensação de Hum, eu já vi isso em algum lugar, já joguei isso antes e parece que eu conheço esses traços. Bom, há pouco espaço pra inovação e muito pra repetição. O que numa indústria que preza pela criatividade acaba sendo complicado de agradar. O que pode ser complicado pra alguns é a ausência de seleção de dificuldade. O jogo só é difícil nos momentos em que não deixa claro como o jogador deve prosseguir, mas no geral exige uma habilidade média que caso você simplesmente não estiver acostumado, precisará bater a cabeça repetidamente contra alguns trechos até conseguir completar. Principalmente pelo fato de que o jogo oferece poucos itens pra recuperar energia, mesmo após algumas batalhas contra os chefes. Blood Forge não chega a ser um game ruim, longe disso, mas digamos que ele tá na média de títulos que podem ser chamados de decentes. Mas a falta de coragem de entregar um produto com alguns diferenciais acaba sendo o ponto mais falha do jogo em agradar a maioria das pessoas. Mas agora, se por acaso você comprou todos os Call of Duty e sempre achou um mais inovador que o outro, talvez você venha amar esse jogo. Nossa! E você sabe que tem um negócio aqui em cima, meio colorido, você é só clicar aqui e se inscreve no nosso canal pra acompanhar todas as matérias que a gente coloca todos os dias, né? Todos os dias. Por que você falou pra eu ficar jogando a bola pra cima? É bem clichê pra você ficar assim, malandrão. Eu tô meio travado, tipo, massa seria você ficar malandrão, mas eu tô meio travado jogando essa bola pra cima. Tá, né? Mas dá pra clicar aqui embaixo também no adicionar a favorita, se você gostar bastante, clique em curtir, faz o que você quiser com esse vídeo aqui. Né? Tô indo pra vocês, gente. Tchau! 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 Obrigado.